bom vamos lá será que tá sujo? será que tá sujo? a gente tem um 2e que tá um pouquinho sujo só né tava nem funcionando peraí 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 deixa eu filmar aqui peraí olha aqui vei tem um um pau aqui enfiado aqui um ferro sei lá que diabo que é isso aqui no jicle de lenta olha lá vai lá em perto peraí peraí vei tem um bagulho enfiado aqui no jicle de lenta dele parece um toco de ferro bom e essa era a lenta dele vai lá mirtulo mete a chave olha bom tá aqui o 2e do ap lá que eu tava mostrando pra vocês o nome do dono é rácio tá agora eu vou fazer um foco melhor aqui tá difícil focar foco vocês estão vendo aqui ó isso aqui tá enterrado dentro do jicle isso aqui é pra compensar a entrada de ar olha aí olha aí que nojeira que tá esse carburador bom vamos desmontar o bicho e aí a gente vai ver como é que tá valeu bom vamos lá tá aqui o jicle de lenta e tá aqui o pino que tinham colocado no jicle de lenta maravilha né tinha um prego enfiado dentro de jicle de marcha lenta o jicle do 3e carburador é um 2e esse é o tipo de coisa que a gente pega aqui comumente né os caras não dão conta de fazer o acerto do carburador faz esse tipo de porcaria aqui junta de 3e quebrador é um 2e é é vamos desmontar o bicho até porque a gente volta bom vamos lá 2e do scott 1.8 do rás não é verona é scott mas é tudo igual abrir o motor é a mesma coisa né então é isso aí estamos que vamos está um carburador bonito muita sujeira muito entupimento está super sujo mesmo tinha aqui bastante coisa errada para vocês terem uma ideia vou pegar algumas pecinhas na mão só para vocês terem uma noção olha aí como é que está não injetava os tubos tudo entupidos né vou montar um de peças aqui repare o destourado a válvula segundo o corpo não funciona a válvula da folgadora furada está um regaço então a gente vai pôr para limpar o bicho e mais tarde a gente vai ver como é que ele vai ficar beleza valeu nossa que diferença hein gente aqui a gente tem os gicles do carburador de scott 1.8 do rássio gicles, injetor, tubos aqui a gente tem algumas pecinhas aqui a gente tem a carcaça do carburador estava um pouquinho suja e a montagem dele essa é a montagem dele essa é a terça 19h42 última semana de trabalho da silva carburadores esse ano então o bicho está pegando está pegando com força para vocês terem uma ideia aqui a gente tem esse carburador do rássio tem dois carburadores de cb do antônio já está limpo aqui esperando o reparo que ele ficou de trazer hoje e não trouxe os carburadores de cb da duas bandejas aqui a gente tem o carburador do andré silvério amanhã cedo é um dos primeiros da lista e aqui a gente tem o carburador do coda carlos coda uma brasilinha placa preta que eu vi a foto que carro bonito rapaz do céu amanhã caprichinha aqui carlos coda andré silvério rássio e por último aqui os carburadores de cb amanhã não pense que acabou tá s10 aqui está em fase de acabamento está aqui o escorte do rássio a mercedes vai ficar para ano que vem o golzinho da dona etelvina já está pronto e o passate do zóio dando trabalho com o dosador para dar nada né então é isso aí já não tem mais nada marcado eu só tenho que concluir isso aqui quarta e quinta beleza então é isso aí os quartinhos amanhã valeu até amanhã bom vamos lá a gente vai começar a montagem do 2e do rássio né do escorte carcaça muito bonita tampa muito bonita as pecinhas estão aqui vou pegar os reparinhos as juntas agora e daqui a pouquinho está prontinho para vocês como já tem diversos vídeos do 2e aí não há necessidade de eu ficar pausando então eu vou montar aqui o 2e e é coisa de agora são 13h30 lá para umas 13h50 está montado tá bom já volto com vocês valeu bom gente vamos lá as velhinhas da Paraty que o Mirtu Louco deu talento tá está tudo aqui bonitinha a gente tinha um outro aqui então onde que é essa aí Mirtu essa aqui é uma que eu trouxe um tapinha que era semi nova o cara quis trocar eu vou dar um tapinha e vender para os carinhas tipo assim outra que nem ele as vezes o cara não tem umas condições da hora para comprar uma nova zero tem uma que é semi novinha aqui ó aí você faz metade do preço para o cara é em terço do preço então está certo é está virando comerciante bom isso aqui ó então está aqui o Mirtu vai montar aqui aqui está o 3e o 3e 2e do Escort do Rácio tá montadinho já bonitinho daqui a pouco a gente está com ele funcionando tá sistema de afogador funcionando segundo estágio funcionando tudo funcionando beleza daqui a pouco a gente está de volta valeu bom galera vamos lá está aqui ó 2e do Escort do Rácio tá a ventoinha está disparada direto aqui e isso faz com que fique esse barulhão e que o Mirtu Loco está aprontando ou dá para parar aí Zé Ruela estou falando aqui maluco já tem a ventoinha atrapalhando bom desliga aí Mirtu Loco para aí para aí para aí bom desligou o carro né está aqui ó então aqui agora dá para vocês ouvir melhor está aqui o carburador 2e que eu estava mostrando para vocês até agora troquei o reparo todo aqui está tudo certinho o carro está gelado não esquenta nem de binóculo porque a ventoinha fica ligada direto tá e álcool dá partida aí Zé Ruela está aí ó só na chave bonitão certinho e você que tem seu carrinho aí você que tem seu carro seu 1.8 aí ó cortinho Verona né Globo AP meu passado do Zói lá ó e quer deixar ele redondão assim procura a gente aqui ó Silvio Carburadores Rua Campos Sales 1090 São José do Rio Preto você que gostou do vídeo é o momento de você se inscrever se inscreve aí no canal dá um likezinho você entendeu ajuda a gente a divulgar o serviço para todos tá e como é que é você gostou de mim manda um pouco de novo mas esse carro não é teu é do Rácio então tá aí gente ó tá aqui depois que o Rácio arrumar essa essa ventoinha aqui essas paranauê ele vai voltar aqui pra gente filmar novamente e deixar certinho tá bom isso aí gente ó Silvio Carburadores restaurando seus sonhos e arrumando seus carrinhos que tá com problema né é isso aí é e o Mirtolo que encheu o seu saco essa buzina eu vou dar uma voadora nele já já é isso aí gente até a próxima bom gente tá terminado aqui o carburadorzinho do Rácio quer aparecer no YouTube ó lá ó ó o dono do carro ali ó ele não sabe ainda as cagadas que tava aqui vocês tão sabendo junto com ele agora né ele não viu o vídeo ainda vai vir aqui amanhã na oficina pra nós eu vou mostrar o vídeo pra ele do prego dos trens e tudo né mas aí melhorou teu carro? mil cento tá quase igual quando você chegou né mas é isso aí ó o carburadorzinho novinho os reparinho tudo novinho deu check-up na ignição fez a regular de motor trocou uma mangueirinha aqui e ele pegou esse carro agora viu gente não é ele que é relaxado não ele pegou o carro agora né tem um monte de coisinha pra ele ver tem um negócio aqui pra fazer um suporte não tá nem ligado a vó pro distribuidor não tinha nada tá tudo ele até achou que essa peça aqui era nova ó a gente só passou um paninho na peça tá tão zoado o trem que ele não tá nem acreditando que é a mesma peça é isso aí ó você que gostou ó mais uma vez eu falo ó se inscreve no canal aí dá um likezinho e se precisar indica o pessoal pra trazer aí 100% é isso aí é isso aí gente valeu e até a próxima